O que o bicho pega, hein? O idiota já tá atirando, mano. Nossa. Para aí, cara. Ela ativou os caras já. Não é essa, mano. Deixa eu chegar, eles malucos. A boba! Tó. Tó, negão. Podia ter quebrado o pescoço dele também. Ah! Ajuda aí, cara. Ah, ela é muito lerda, velho. Já acabou a bala da idiota. Oh! Nossa, tô muito cego, cara. Essa arma tá fraca também. Aqui, meu. Recarregar. Pega a bala aí. Vamos subir lá. Esses barril do Chaves aqui que tem no jogo, cara. Não é nada a ver. Aí, sobe aí que eu vou catar esse cara aqui. E arma fraca. Ela roda o negócio aí. O fogo aqui, ele vai sumir. E vai vir uma galera aqui. Não, não. Eu já vou descer. Ah, bosta. Ah, eu não acredito nisso. Tá que raiva desse cara com flecha, meu. Tem só um cara que tá aqui, ó. Pisar na cabeça dele com gosto agora, hein, ó. Ó, não deixou a pista. Tó. Agora sim. Agora a gente tem que descer lá, pegar um... Cara com uma serra elétrica. Coisa leal... Uma coisa bem leve. Até... Vou preparar a arma aqui. Vamos nessa. Uma coisa desses caras de serra aqui. Que nesse aqui, eles não morrem de verdade. Eles caem, mas eles voltam. Então você tem que ser muito rápido. Olha, sai uma parte do fogo e falta a outra. Agora o cara vai vir aqui. Vou dar um tiro na cara dele. O cara aguenta também pra caramba, hein. Tá desnutrido, bichinho, mas aguenta o tiro, cara. Olha aí. Toma, maluco. E aí, de novo. Sentiu agora, hein. Até tremeu, coitado. Agora eu pego um... O tesouro e agora ele vai voltar muito mais nervoso e violento. Isso que é foda. Eu vou matar esse cara aqui, ó. Solta a parada aqui. Deixa ele vir. Ó, tá levantando. Vem aí, maluco. Ele vem doidão. Se ele pegar, você já era desse jeito. Ah, vai tomar soco, cara. Agora morreu, hein, mano. Levanta aí que eu quero ver. Ele não some igual os outros. Vamos nessa. Agora a gente tem que ir na outra... No outro registro ali e girar. Vai ter um outro cara de serra. Eu já tô sem bala. Tá uma beleza, né. Olha, sumiu o negócio. Não, tem que descer de novo lá. Com esse tantinho de bala aqui, não vai ser fácil, não, cara. Pegar esse ovo aqui. Pegar esse ovo aqui. Vamos lá. Esse aqui, ele demora um pouquinho a mais pra vir. Ele espera você abrir a porta aqui. Então tem que abrir aqui. Beleza. Agora sumiu o fogo. Aí a gente tem que passar pra lá. Ó, ela desceu aqui também. Calma aí, velho. Abre a parada aí. Deixa vir o maluco. Deixa eu chegar. Opa. Sai daí, mano. Opa. Vem que tem mais. Opa. Ela atrapalha pra caramba, mano. Sai daí, mula. Agora vai acabar a bala. Vai virar churrasco, tio. É, ele não gostou muito disso, não. Vem que vem que... Pô, vai correr, velho. Opa. Fica quieta aí, mano. Você tá atrapalhando a parada aí. Fica quieta aí embaixo. Cadê o cara? Tô sentindo que tá... Tô sentindo que tá... Ah. Toma. Vem de novo. Toma. Vem de novo. Vai acabar a bala, bosta. É, agora ferrou-se. Vai de rifle agora, mano. Vem de novo. Opa. O cara aguenta pra caralho. Olha. Opa. Último tiro, hein. Ah, fodeu. Vai dar alguma coisa aí. Opa. Corre. Deixa eu vir pra cá. Vem aqui, maluco. Passa. Ô, porcaria. Cadê a bomba? Bosta, mano. Toma. Tomar suco de novo. Na faca agora, mano. Nossa, parabéns. O cara é bruto, hein. Dá essas balas aí. Vem pra cá, pô. Esse cara tá foda, hein. Ai, maluco. Morre aí, cara. Bem que a arma não é tão forte, mas o cara é muito foda, meu. Ah, agora deitou, hein. Espero que você não volte, mas eu acho que você vai voltar. Então, vamos embora logo daqui. Pode que agora vai ter um monte de cara. A gente tá sem bala. Não foi uma boa ideia matar esse cara. Agora vai ferver de cara aqui. Vem, vem, vem. Ops. Ó, maluco. Vamos nessa. A cara, ela me chuta, velho. Deve acertar o cara, ela me acerta. Nossa, mano. Eita aí. Vamos matar esses caras aí. Morre, diabo. Peraí, eu comei um ovo aqui. O cara não voltou, velho. Tá lá no chão ainda. Esse cara não volta, o outro volta. Estranho, né? Tem mais cara aqui? Aqui, o bicho vai pegar também. Nossa. Nossa, quase tomei. Tem que proteger o cara enquanto ele mexe na máquina ali pra abrir o elevador. Enquanto isso, o pau vai comendo e solta aqui. Tô cheio de coisa. Nossa, que beleza. Olha que legal. Pega o cara aí, mano. Nossa, que legal. Agora virou uma festa. Pega o cara aqui, cara. Hum, nossa. O cara abriu a parada ali. Hum, nossa, mano. Vixe, velho. Usou o negócio. Agora ferveu aqui, cara. Nossa. Nossa. Só tem C, velho. Tome. Nossa, tomei nas costas, cara. Ah, quer matar o cara na faca. Tá de brincadeira mesmo, hein? Vem aí, negão. Ô, louco, mano. Vem aí, maluco. Vamos conversar agora. Vamos conversar agora, tiozão. Levanta aí, velho. Levanta aí, velho. Pegar tudo aqui. Aqui também, se quiser, dá pra fugir, mas... Não gosto muito de correr desses caras, não. Vamos nessa. Então, aqui o bicho pega também. Que a gente tem que segurar uns caras aqui. Nossa, mano. Ô, louco. Que aqui o cara vai mexer na máquina aqui, o... Se negão. E a gente vai segurar os caras. O cara não tá morto, né? É, agora sim. O cara tá apanhando ali, é um idiota, né? Pega aqui, cara. Sem bala, já, velho. Ah, que rá, bosta. Cadê as caras, velho? Não, 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 dá uma bala aqui. Então, como os caras vão vindo aqui, a gente simplesmente vai fazer isso aqui. Coloca uma bomba. Esperar esses caras descer, que eles são muito burros. Aí você põe uma bomba aqui, ó. Aí vai matar alguns deles. Uma mina, na verdade, o nome daquilo lá, né? Eu falo bomba, mas é mina terrestre. Aí o bom aqui é que só vem cara de um lado, então não tem que se preocupar muito. Ficar cobrindo, olhando as costas. Eles vão dar a volta e vão cair todos aqui, ó. Deixa eu chegar os malucão aí. Pra cá, cara. Não, não sobe não! Ó, já morreu alguns. Tem um serra no meio dos caras. Olha ali, ó. Deixa eu chegar aqui. Apanhar, rapaz. Pega aí, cara. É, tá vendo essa coisa aí. Eu não gosto de ficar fugindo desses caras, não. Porque às vezes gasta muita bala. Ficar matando eles. Aperta o mapa. Aqui, vão descer. Carrega as arminhas. Vamos embora. Tem nada para cá. Opa, aqui dá pra entrar. Pega os itens. Aqui não pula. Aqui pula. Vixe Maria. Vixe Maria. Não é uma tarefa muito fácil também, não. Aqui vai ter um cadeado depois. Então a gente vem pra cá. Pega tudo que tem. E depois a gente vai passar correndo aqui. Não vai dar pra pegar nada. Vem pra cá, velho. Pega aqui. Opa, tá trancada. Aqui também não temos nada. Esse jogo se torna meio solitário jogando assim. Por isso que eu digo, se puderem jogar em modo copy é sempre melhor. Muito mais divertido e mais emocionante. Vamos subir aqui. Não temos nada para cá. Aqui tem mais item. Sempre bom se encher de item porque Vem muito zumbi. Aqui vai ter zumbi pra caramba. O ideal é fugir. Não tem como matar todos não. Porque tem um tempo. A gente vai ter que chegar nesse barco. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Sai por aqui por baixo que é mais interessante. Pula aqui, rapaz. Vem, vem. Vamos nessa. Vai, sobe aqui. Isso já cortou um bom caminho. Agora vem aqui e o bicho pega com esses caras. Esses caras de flecha sempre vão se matar. Porque eles enchem só. Cortar essa coisa aqui. Nossa. Vamos embora, vamos embora. Olha o cachorro que legal. Fora, negão. Corre, maluco. Não precisa matar esses caras. Mas é pra ganhar dinheiro. Só que eu tô matando. Isso é importante. Dinheiro. Tem mais cachorro aqui? Ah, essas porcaria aqui. Nossa. Nossa. É atirado no negão, velho. Vamos nessa. Nossa, mano. Vamos embora, cara. Agora a gente foge da parada aqui. Ó, encerrou mais um, hein? Nossa, caramba. Quatro mortes. Não tô muito bem, não. É isso aí, pessoal. Continuem assistindo o detonado. E vamos pro próximo capítulo. Tchau. Tchau.